Música Primícias da Ressurreição em Cristo Do Tratado contra as Heresias de Santo Irineu Bispo O Verbo de Deus se fez homem O Filho de Deus tornou-se Filho do Homem Para que o homem, unido ao Verbo de Deus, recebesse a adoção e se tornasse Filho de Deus Nunca poderíamos obter a incorrupção e a imortalidade A não ser unindo-nos à incorrupção e à imortalidade E como poderíamos realizar esta união sem que antes a incorrupção e a imortalidade Se tornassem aquilo que somos A fim de que o corruptível fosse absorvido pela incorrupção E o mortal pela imortalidade E deste modo pudéssemos receber a adoção de filhos O Filho de Deus, Nosso Senhor, Verbo do Pai Tornou-se Filho do Homem Filho do Homem porque nascido de Maria que era humana O próprio Senhor nos deu um sinal Que se estende da mais profunda mansão dos mortos Ao mais alto dos céus Sinal não pedido pelo homem Porque nem sequer poderia pensar Que uma virgem, permanecendo virgem Pudesse conceber e dar à luz um filho Nem que este filho, Deus conosco Descesse ao mais baixo da terra Em busca da ovelha perdida Que ele próprio criara E subisse às alturas para oferecer ao Pai Aquele mesmo homem Que encontrara Realizando em si mesmo as primícias da ressurreição do homem De fato Assim como a cabeça ressuscitou dos mortos Assim todo o corpo Daqueles encontrados com vida Passados o tempo do castigo da desobediência Ressuscitará Unido por suas junturas e articulações Firme no crescimento em Deus Possuindo cada membro Sua posição adequada Muitas as mansões na casa do Pai Porque muitos são os membros do corpo Falhando o homem Magnânimo foi Deus Pois previa a vitória Que pelo verbo alcançaria Por perfazer-se a força na fraqueza Revelava-se então a benignidade de Deus E seu esplêndido poder Sim Música 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 Amém.